O Seferovic renovou o contrato com o Sport Lisboa e Benfica até 2024. O avançado do Benfica de 27 anos foi, de resto, também o melhor marcador da temporada passada. Fez 23 golos. No total, acabou a época com 27 golos marcados. Vamos então perceber como é que o Seferovic, o avançado suíço, está a olhar para esta renovação de contrato com o Benfica. O que está a achar também da nova temporada e, por que não, também esta digressão aos Estados Unidos na International Champions Cup, que terminou então com três jogos e três vitórias. Seferovic, boa tarde. Feliz, claro, por esta renovação até 2024. É, sou muito feliz. Acho que todos sabem que estou muito bem aqui. Me gosto de viver aqui. Eu tenho uma boa equipa, com muita qualidade. Sou muito feliz. A temporada passada foi o melhor marcador do campeonato, com 23 golos. Nenhum deles foi marcado de grande penalidade. Para esta temporada já está aí uma fasquia em mente. Já pensou quantos golos poderá marcar? Eu quero fazer mais que o ano passado, mas por aí temos a trabalhar muito. Queremos muitos títulos. Não só da Liga, mas acho que quero estar bem. Sim, a lesão é tudo. Espero que poda fazer muito mais golos que o ano passado. Nesta pré-época tem vindo a fazer mais minutos. Começou com 17 no primeiro jogo. Nestes três jogos da International Champions Cup foi titular nos três jogos. Chivas, Fiorentina e também frente ao Milan. Sendo que está a subir gradualmente de forma. Sim, estamos a subir a todo lado. Acho que de golos, de todo, de qualidade. Temos novos jogadores que têm a imparar como nós queremos a jogar. É isso que está bem. Nós vamos a melhorar. Vamos ver no domingo, no primeiro jogo oficial. Queremos ganar isso. Mas acho que foi uma boa temporada. Esta pré-época tem vindo, então, a melhorar. Todo o grupo também. Ainda faltam alguns jogadores que ficaram cá também, se interusarem melhor convosco. Mas pensa que o grupo está unido e, de facto, estes dias juntos ajudou. Sim, acho que sim. Este clube é como uma família. Mas agora já os nossos jogadores estão bem. Estão conhecendo bem como querem jogar, como nós jogamos. Mas somos uma equipa e nós vamos oferecer bem ao trabalho. No ano passado, o Brunelage não começou no início. Foi só a partir de janeiro. Foi também o momento em que apareceu também mais Seferovic. Este ano, já com o Brunelage, desde o início, as ideias têm se mantido. Houve uma outra coisa que mudou. O que é que o treinador vos tem dito? Não tão muito. Acho que jogamos como sempre. Queremos jogar o nosso jogo. Isso que nós queremos. Queremos entrar muito mais forte do primeiro jogo até o final. Por isso, temos a fazer tudo para nós. É verdade que há sempre adeptos em todo lado. Adeptos do Benfica. Passaram o oceano, foram até os Estados Unidos. Estava à espera de encontrar tantos adeptos a apoiar-vos na International Champions Cup? Não, não estava esperando assim, mas agora vejo que a todo lado estão benfiquistas. Em todo lado há sempre benfiquistas. Mas do outro lado do oceano, foi uma surpresa? Sim, foi uma surpresa grande. Acho que nunca pensei que estão esses adeptos que estão a todo lado do mundo, mas foi incrível. Passou pela Alemanha, também por Espanha, também por Itália. E agora em Portugal, é um campeonato que se sente confortável para jogar? Sim, me gosta muito aqui todo, viver, jogar. Acho que somos uma equipa muito forte, muito tecnicamente. Jogamos ofensivo, por isso me gosta muito aqui. Foi assim para marcar gols, não é? Isso. Em relação também ao primeiro jogo já oficial no domingo, frente ao Sporting, não sei se tem olhado também para a forma como se está a preparar o adversário e o que é que tem achado? Nós estamos mirando só no nós. Nós vamos a preparar também essa semana um trabalho bom. Depois no domingo vamos entrar no jogo para ganhar. Como é que têm sido os treinos? Intensos, como eram na temporada passada? Sim, tão intensos. Muito, com muita bola, por isso me gostava e estava bom. Nesta nova época, o que é que podemos esperar de Seferovic? Eu espero que possa fazer muito mais golos, que os adeptos estão sempre atrás de nós, igual a qualquer momento. Estamos aqui, nós queremos ganhar tudo, nós vamos ver o que vai passar tudo. Em relação também às competições internacionais, neste caso o Benfica entra já na fase de grupos da Liga dos Campeões, é um objetivo fazer melhor do que na época passada? Claro que sim, acho que dois anos passados não estavam tão boas, agora estamos outra vez direto aí e nós queremos fazer o melhor possível, não só para nós, também para o Benfica. Até quando é que gostaria de cá ficar? Já que gosta de ser em Portugal? Até o fim, acho que. Acho que me gosto muito, todo mundo sabe que me gosto aqui de viver, jogar, sobretudo também a equipa está muito, muito boa. Como uma família, espero que possa ficar muitos anos aqui. Falar em família, a família vai aumentar. Vai ser aqui em Portugal? Sim, vai ser aqui. Então vai ser português? Sim, quase sim. Muito obrigada, Seferovic. O avançado do Benfica que renovou o contrato até 2024, fica a promessa de fazer melhor do que na temporada passada e para isso tem de superar os 23 golos no Campeonato Marcados e os 27 ao longo da temporada. Agora, vamos atingir aqui.